Bom dia, hoje são 12 de janeiro de 2019, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o nono vídeo da série Papa Heisinger vs Ateu Paulo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. O título, Deus Existe? E as respostas de Iosef Heisinger, o Papa Bento XVI, e as respostas do ateu filósofo italiano Paolo Flores Derecais. O título aqui, Deus Existe, nada tem a ver com o conteúdo do livro. Em nenhuma página do livro, existe aqui uma discussão sobre a pergunta, Deus Existe? Então, isso aqui foi feita, a pergunta, foi feita aí como um jogo de marketing, com certeza, para vender o livro. Mas eles discutem vários assuntos aqui. E estou mostrando, não é? No início aqui, sobre fé, razão e ressurreição, como exemplo. Este livro aí, a história dele, é fácil de a gente aqui contar. No dia 21 de fevereiro de 2000, portanto, há quase 19 anos, o cardeal Iosef Heisinger, que ainda não era Papa, e o filósofo ateu Paolo Flores, se reuniram no Teatro Quirino, em Roma, e o teatro lotou. Fora do teatro, ali havia, no mínimo, duas mil pessoas, e colocaram amplificadores, não é? Para que as pessoas aí assistissem e ouvissem aí o debate. E um debate amigável, pessoas educadas, o Heisinger e o Paolo Flores, certinho? Antes de entrar no quadro, vou aqui mostrar o livro de Sigmund Freud, O Pai da Psicanálise, com o título O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui, é a religião, certinho? A crença religiosa. Então, vamos aqui ao quadro. Coloquei aí, cristão Heisinger, o cardeal católico, versus ateu Paolo. Na verdade, aqui, não se trata de adversidades, inimigos, não. Pessoas educadas, discutindo sobre alguns pontos aí, sobre alguns conhecimentos aí, que fazem parte, né, da nossa vida, certinho? Muito bem. No vídeo anterior, número 8, o internauta Ricardo Medeiros, que conhece bem do assunto, o Ricardo Medeiros faz essa pergunta aqui para mim. Pergunta a ele, Professor, quem ganhou esse debate no livro? Heisinger ou ateu Paolo? E eu respondi assim, para o Ricardo Medeiros. Ricardo Medeiros, é impossível um crente ganhar um debate diante de um descrente. É impossível um crente, seja ele qual for, ganhar um debate diante de um ateu. E por quê? Porque o crente vive uma ilusão. Deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses, cria anjinhos, cria demônios, cria lobisomem, cria saci pererê, cria boi tatá, cria mula sem cabeça, etc. Então, é impossível um crente defender sua crença, porque ele vai cair no absurdo, ele vai cair no ridículo, porque não há possibilidade alguma de alguém tentar provar a existência de um ser que existe apenas na imaginação do homem. É impossível defender a crença em deuses, como é também impossível defender a crença em lobisomem. Porque lobisomem e deuses, repito, nascem no cérebro humano, é o homem que cria. Então, é por isso que é difícil aqui. E estou mostrando, quando o Papa aqui, o Heisinger, mostra alguma coisa em relação à Bíblia, aí ele escorrega facilmente, certinho? É o que eu digo, é impossível defender aí crença religiosa, seja ela qual for. Certinho? Muito bem. Vamos aqui ao Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939, aqui no início da Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu e por pouco ele caía aqui nas mãos do terrível Adolfo Hitler. Muito bem. Sigmund Freud era judeu e também ateu. Ele recebeu de seus pais a educação judaica, a Bíblia hebraica que não contém o Novo Testamento. O Freud, repito, 24 horas por dia, desde criancinha, ele recebia ali lições judaicas, a crença judaica no Deus de Abraão, no Deus de Jacó. Certinho? Pois bem, e Freud se tornou um grande ateu. Estudou muito o fenômeno religioso e escreveu livros sobre isso. E esse aqui, O Futuro de uma Ilusão, é mais uma obra de Freud em cima da crença religiosa. Muito bem. Na página 88 do livro de Freud, ele explica o comportamento do cardeal aqui, Yosef Heisinger. Vamos lá. Ele diz assim, Ele, isto é, esse homem racional, ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Vamos explicar o que diz Freud aqui. Aqui está a explicação. Vamos colocar aqui, para que você entenda, um homem, certinho? Um homem, como ele diz aqui, um homem racional, certinho? Aqui está o homem. O homem racional. Este homem aqui, vamos supor que ele seja professor de matemática, certinho? Ele é professor de matemática. Professor de matemática. Além disso, ele é um cristão evangélico. Vamos colocar aqui, ele também é um cristão evangélico, certinho? Muito bem. Então, como é que diz aqui o Freud? Ele diz que o homem racional, este homem aqui, ele tem um comportamento diferente quando ele está lecionando, ensinando matemática numa classe de alunos. Ele tem um comportamento ali. E esse mesmo homem, que é especialista em matemática, tem comportamento diferente quando ele sai da sala de aula e vai para a sua igreja evangélica. E aí, ele tem outro comportamento. É isso aqui que quer dizer o Freud, certinho? Então, vamos lá. Quando o homem, este homem aqui, que é matemático e também ele é um cristão evangélico, quando ele vai estar numa sala de aula fora da religião, quando ele está ali ensinando matemática para seus alunos, ele faz uso da razão. Ele busca fundamentações lógicas, porque a matemática não comporta ilusões, não comporta fundamentações miseráveis. Certinho? Então, este homem aqui, que é professor de matemática, ele faz uso da razão. Ele busca fundamentações lógicas, enquanto ele atua como professor. Certinho? Saindo da sala de aula, este homem vai à sua casa, toma um banho, janta e vai à igreja evangélica. E na igreja evangélica, ele perde aquelas características daquele homem que estava lá na sala de aula. Lá, ele buscava razão e fundamentações lógicas, matemática. Aqui não. Aqui, ele trabalha apenas com a fé e com fundamentações miseráveis para a tomada de seu partido. Olha aqui. Então, o que Freud quer dizer é o seguinte, que o homem racional, quando ele está dentro de uma área que exige razão, fundamentação lógica, ele recorre a elas. Quando este homem aqui se contenta com fundamentações miseráveis, aí ele não está no plano da lógica. Ele está aqui no campo da religião, no campo das coisas sagradas. Entendeu? É isso aí que quer dizer o Freud. E é uma verdade indiscutível. É uma verdade indiscutível. Certinho? Muito bem. O que o Freud diz aí é a mesma coisa que dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Quando Nietzsche faleceu, o Freud estava com 44 anos de idade. Certinho? O Nietzsche disse assim, ele diz, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. O que ele diz aqui, o Nietzsche, é a mesma coisa aí dita pelo Sigmund Freud em uma verdade indiscutível. quando uma pessoa está ali fora da religião, essa pessoa usa sua inteligência. Quando ela entra numa religião, quando ela tenta defender uma crença religiosa, aí essa pessoa perde momentaneamente sua inteligência. A inteligência fica paralisada. O que ele diz aqui, repito, é a mesma coisa que diz o Freud. Então, vamos lá. O internauta Ricardo Medeiros pergunta a mim quem ganhou esse debate aqui, o cristão Heisinger ou o ateu Paolo? É óbvio que o ateu Paolo leva vantagem aqui, porque ele trabalha com a razão. Aqui ele trabalha com a inteligência. Já o Heisinger, como ele está aqui representando uma crença religiosa, uma religião, no caso aqui o cristianismo católico, ele aqui perde o Heisinger momentaneamente, sua inteligência fica paralisada e ele perde também aqui aquela capacidade de recorrer à razão, a fundamentações lógicas. Aqui está a resposta. sobre fé e razão, o Heisinger diz uma coisa, o ateu diz coisa diferente e basta você abrir um novo testamento para ver facilmente quem está aqui afirmando uma coisa que se encaixa na doutrina cristã. Será que é o Heisinger quando ele diz que fé e razão estão no cristianismo ou será que é o ateu Paolo quando ele diz que fé e razão são coisas aí dentro das religiões e no caso aqui do cristianismo são coisas que não estão unidas. Quem está com a razão? É simples, basta abrir um novo testamento, basta pegar a doutrina do cristianismo no novo testamento e fora do novo testamento que você verá que o ateu Paolo está com a razão. Na página 14 o Heisinger diz assim Poderíamos dizer que o cristianismo convenceu pela união da fé com a razão. O Heisinger está dizendo aqui que o cristianismo é o somatório de crença fé mais razão. Certinho? O ateu Paolo na página 27 mostra ali o contrário e ele traz duas expressões uma expressão latina o latim que foi uma expressão que é uma expressão atribuída aos próprios cristãos e aqui atribuída ao cristão tertuliano. A expressão em latim na página 27 está lá Credo quia absurdo isto é o lema dos cristãos creio porque é um absurdo aqui nessa máxima em latim os cristãos estão afirmando que razão é o contrário se choca com a fé dentro do cristianismo e que razão não está unida a fé isso aqui é lema dos próprios cristãos creio porque é um absurdo o Paolo também na página 27 traz uma afirmação do apóstolo Paulo em uma de suas cartas lá que está no novo testamento então o próprio apóstolo Paulo que propagou o cristianismo que no fundo foi aí o fundador do cristianismo e não Pedro o Paulo diz a fé isto é a fé cristã a fé é escândalo para a razão então quando ele diz que a fé é escândalo para a razão ele trata aqui a fé de uma coisa e razão outra coisa aí diferente e que a razão fica escandalizada diante da pregação da fé cristã então você vê que o novo testamento repito como também livros cristãos fora do novo testamento os cristãos sempre fizeram propaganda contra a razão contra a inteligência contra a sabedoria e isso está em todo o novo testamento então quando o Ricardo Medeiros internauta pergunta quem ganhou o debate o Heisinger ou o Paulo aí você tem que ver as afirmações de cada um e ir as lições do cristianismo ao novo testamento e você verá facilmente que o Paulo aí o que ele disse o que ele afirmou aqui é o que está no novo testamento e nem livros cristãos fora do novo testamento certinho? muito bem eu trouxe três exemplos aqui no novo testamento nas cartas do apóstolo Paulo para mostrar de forma indiscutível de forma bem clara que o Paulo aqui ganhou o debate porque não poderia ser diferente certinho? então vamos aqui com três exemplos cartas de Paulo apóstolo Paulo e aqui em todo o novo testamento ele mostra que fé cristã é uma coisa e que a razão é outra coisa e que a razão fica escandalizada diante da propaganda cristã ou seja tudo o que Paulo diz aqui contraria a afirmação do Heisinger quando ele diz que fé e razão estão unidas na doutrina cristã claro que não então vamos aqui primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 1 versículo 19 veja o discurso dele ele diz assim pois está escrito destruirei veja aí destruirei o que? a sabedoria dos sábios e aniquilarei o que? a inteligência dos instruídos então você vê aqui que a propaganda do cristão apóstolo Paulo ela contraria a afirmação de Heisinger aqui quando ele diz que fé está unida a razão dentro da religião cristã claro que não você vê aqui que o apóstolo Paulo ele prega contra a sabedoria dos sábios ele prega aqui contra a inteligência dos instruídos contra a razão porque naquele tempo os cristãos eram tidos aí como mais uma seita mais uma ali mais um fanatismo certinho? então você vê que o apóstolo Paulo ele sempre pregou que razão e fé cristã são coisas diferentes e contrárias como ele diz aqui a fé é escândalo para a razão outro exemplo aqui com o apóstolo Paulo primeira carta aos coríntios capítulo 3 versículo 20 está lá escreve ele e outra vez o Senhor aí no caso o Deus hebreu o Deus criado pelo povo hebreu que os cristãos também adoram o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são pensamentos vãos veja aqui ele está dizendo que as ideias os pensamentos das pessoas inteligentes das pessoas sábias que esses pensamentos aqui são vãos são pensamentos nulos que não servem para nada veja bem pensamentos de pessoas inteligentes se os pensamentos de pessoas inteligentes são vãos imagine os pensamentos das pessoas extremamente deficitárias em termos de sabedoria e de inteligência você vê então você vê aqui que o que o apóstolo Paulo diz é uma propaganda sempre uma propaganda contra a razão contra a inteligência contra a sabedoria então o que ele diz aqui contraria a afirmação do cardeal Heisinger outro exemplo aqui em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 o apóstolo Paulo mais uma vez faz uma propaganda aí contra a inteligência contra a sabedoria contra a razão diz ele pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas veja aí Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios veja aqui que propaganda mais ridícula aqui não é? o apóstolo Paulo mais uma vez levantando aqui a bandeira da ignorância do desconhecimento contra aqui a sabedoria contra a inteligência contra a razão um discurso contrário ao que diz aqui o Heisinger entendeu? então você vê que em todo o Novo Testamento os cristãos como eles eram analfabetos a quase totalidade eles eram analfabetos não sabiam nem escrever então eles propagavam essas ideias absurdas por exemplo Jesus filho de virgem Jesus que ressuscitou que vai voltar dos céus para aquele tempo não é? todas essas loucuras aí eram propagadas pelos cristãos e ele diz aqui que Deus escolheu as loucuras as coisas loucas do mundo que eram justamente o que eles propagavam como eles eram ridicularizados naquela época o que aconteceu é que eles tinham uma uma aversão a razão as pessoas que faziam uso da inteligência do raciocínio então você vê facilmente que em três exemplos apenas e há muitos outros em três exemplos aqui o apóstolo Paulo ele prega o que? prega a fé cristã e que essa fé cristã ele mesmo diz que ela causa escândalo as pessoas que fazem uso da razão então você vê rapidamente aqui que a resposta do a pergunta do Ricardo Medeiros é que é impossível um crente seja ele quem for ganhar um debate diante de um ateu diante de um descrente porque o ateu trabalha com a razão com provas com evidências com vestígios com a lógica com o raciocínio enquanto que o homem crente quando ele começa a falar sobre Deus ele tem aí sua inteligência paralisada certinho? portanto aí mais um vídeo e muito obrigado e e Obrigado.